Mico Daki, quebrar o corpo. As últimas sete técnicas, elas são de extrema importância, tá? As últimas sete técnicas do Koshiki no Katah são técnicas executadas com velocidade que necessitam do praticante uma grande preparação. Não é qualquer um que vai chegando e fazendo, tem que ter um treino, tem que ter um estudo, né? Kuruma Gaeshi, girar a roda. Porque todas remontam àquele espírito de buscar na natureza, na essência da natureza, o estilo marcial. Mizu Iri, entrar na água. Cada um que faz o Koshiki no Katah, o cara tem uma postila para estudar. Não é simplesmente assim, ah, vou fazer Koshiki no Katah, não. O cara não cai da cama e acorda querendo fazer Koshiki no Katah, não. A vida inteira, né? O que eu faço é um estudo profundo das técnicas do Koshiki no Katah. Cada menino vai ter que saber, cada pessoa que praticar o Koshiki no Katah tem que entender o porquê de cada técnica estar naquele lugar. O porquê que o mestre Jigoro Kano acrescentou esse Katah no Judô. Da onde que vem? Qual é a origem? Qual é a sintonia de realização dessas técnicas, que é como um rio que está correndo e o rio, a água do rio, ela não para. O Katah, ele tem que ter toda uma sintonia, todo um princípio. Sacar o Toshi, cair na ladeira. A gente faz, eu pelo menos tomei a decisão de estudar Koshiki no Katah com as crianças. E eu quando ensino e quando pratico, é através de uma pesquisa profunda que eu fiz. Mas toda vez que eu pratico, eu também estou revivendo aquele Koshiki no Katah. Eu estou revivendo a tradição. Eu fazendo, eu vendo, eu ensinando. Quando eu falo, eu também sou um ouvinte. E o Kiyore, quebrar com a neve. Resgatar um dor, um Judô. Porque dor significa caminho. E o caminho a qual eu me refiro, é o caminho da tradição. É o caminho da busca espiritual. É o caminho da evolução. Então, o Koshiki no Katah é uma forma de resgatar o dor no Judô. Resgatar o caminho. Fazer com que as pessoas, com que os professores, com que os simpatizantes também resgatem o dor no Judô que vem se perdendo. A gente vê aí, qual a tradição do Judô? Tradição. É uma tradição que a gente vê. É o quadro do mestre Jigoro Kani. As pessoas fazendo salvação. Mas ninguém está preocupado com a essência. Em reviver aquilo que o mestre Jigoro Kani reviveu. Tem muita gente que quer copiar Jesus. Mas não quer ser Jesus. Não quer viver aquilo que Jesus prega. E vá na Mi. Onda na rocha. Tudo no Judô é importante. Mas o Katah é só no Katah. Veja bem. Tudo é importante. Mas é só através da prática dos Katahs. Que você faz o Judô ter vida. O Judô ganhar vida. Sem Katah. Sem repetir aquilo que já foi pré-determinado. Para moldar. Para não deixar ser descaracterizado. Me... Hoje em dia... É. Não há no... Que me deu sempre ou mayúsculê. Palmeiras, né? Mas se precisou matiar até mesmo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto